A nossa escala de vivência e agora vamos para a escala astronômica, novamente exigindo extensão dos nossos sentidos para entender. Então, estamos seguindo a escala de tamanhos de menor para maior. Isso mostra a diversidade de assuntos tratados pela física. Eu queria aqui fazer um parênteses e chamar a atenção de que, esse ano, o organizador Vivaldo e a academia se preocuparam também com a diversidade de gêneros, que é um exemplo dessa sessão. E eu acho que estamos indo bem. É um prazer anunciar a professora Beatriz Barbu e professora do Instituto de Astronomia e Geofísica da USP. Ela é premiada com vários prêmios internacionais. Ela teve o prêmio L'Oreal de Mulheres na Ciência, o prêmio Scopus da Elsevier. Ela é membro de várias academias de ciências, além da academia brasileira, também da França e da Mundial de Ciências. Ela atuou em 2009, ativamente, no ano internacional da astronomia. E ela vai nos falar sobre o valor da ciência em termos de astronomia. Eu agradeço muito pelo convite. É uma honra. Eu vou fazer uma palestra bem mais geral do que as que foram dadas de manhã. pelo título, porque é o valor da ciência. Então, eu vou fazer uma introdução geral. Depois vou falar sobre exemplos, cinco exemplos de astronomia de impacto atuais. Depois, alguns exemplos de descobertas de tecnologias em astronomia. E depois, alguns comentários mais gerais. Então, o Henri Poincaré, ele tem algumas páginas sobre astronomia no livro. Ele fala que não seríamos os mesmos se não tivéssemos o céu estrelado. Se a gente fosse, vivesse num lugar que é todo coberto, como é em Vênus, nós não teríamos os mesmos pensamentos. Então, é a astronomia que nos ensina que existem leis e que são inelutáveis. Um historiador, Alan Chapman, ele falou que a astronomia é a ciência mestra. É a mais antiga, porque 6 mil anos antes de Cristo já estavam cronometrando eclipses, as vindas de cometas, órbitas de Vênus, as fases da Lua e tudo isso. Isso ligado às estações. Então, isso era muito importante para as revisões astrológicas. Para entender as coisas. Então, é mais importante que isso, foi a primeira ciência a desenvolver fundamentos matemáticos e geométricos. E desenvolver instrumentos. Por exemplo, o uso de quadrantes, esferas armilares, que são astrolábios, que nem o que está na imagem. E os astrônomos matemáticos gregos começaram no século VI a.C., enquanto que Patos e Ptolomeu, que é no segundo século, entre os dois séculos antes e depois de Cristo, fizeram previsões teóricas. E os fundamentos geométricos e observacionais foram importantes para criar um estándar de credibilidade, quer dizer, tinha como testar, e uma clara relação entre instrumentação e matemática. Esse texto é de um livro desse historiador, Alan Chapman, e é, eu tirei de um artigo do Andy Fabian, que é sobre impacto da astronomia. Ele era presidente da Royal Astronomical Society. Então, primeiro vou fazer uma introdução e depois vou em casos mais específicos. O interesse da astronomia, num contexto mais largo, é um laboratório de física em condições extremas. Altíssimas temperaturas, densidades e pressão, que nunca teremos como testar em laboratórios na Terra. Ele empurra a física teórica, tecnologia, tem fortes laços com a química, matemática, biologia, informática, engenharia, impacto cultural. Essa transparência, em particular, eu peguei de um colega, que ele queria mostrar que a astronomia é o motor da física, na verdade, em vários aspectos é. Por exemplo, vários grandes nomes da ciência fizeram astrofísica, astronomia. O galileu, claro, era astrônomo, mas Newton e Einstein e alguns brasileiros. Schoenberg, Latz, Schoenberg. Como já disse o Davidovich, o Einstein visitou o Rio de Janeiro faz exatamente 90 anos. Ele esteve no Rio de 4 a 12 de maio de 1925. E essa é uma foto da visita dele no Observatório Nacional. Na época, ele fez uma declaração para um jornal, então ninguém sabe isso no exterior, mas ele declarou que a questão que a minha mente formulou foi confirmada no céu brilhante do Brasil. Está num jornal da época, no Rio de Janeiro. Alguns exemplos de por que a astronomia é o motor da física. Por exemplo, fusão nuclear em estrelas, foi aí que se descobriu. Partículas elementares são medidas nos raios cósmicos. A unificação das forças, ondas gravitacionais e energia escura, que envolvem cosmologia. O efeito de estufa, pelo estudo de Vênus, foi de lá que surgiram, começaram os estudos. E condições para a vida, que atualmente é estudo de planetas extrasolares. Teve 2002, 2006, 2011, 2009, mais 16 nobres antes. Então, agora eu vou falar cinco exemplos de ciência da atualidade, sete exemplos de tecnologia, dois exemplos de informática e depois alguns comentários. Eu fiz bastante geral, porque eu achei que não seria o caso de fazer algum tema específico da astrofísica. Falar de cinco objetivos dentre os principais da astronomia atual. Um deles é medir em que passo o universo está se acelerando. Porque o universo está em expansão, mas em expansão acelerada. Então, um meio, não se sabe nada da energia escura, por isso que é dark, quer dizer que não se sabe nada. assim como x-rays é porque não sabiam nada, então puseram x. Então, um jeito de estudar é saber em que passo está ocorrendo essa aceleração, para ver de que se trata. A gente não sabe o que é. Então, tem esse Dark Energy Survey, é o projeto mais abrangente da atualidade. E eles medem várias coisas. É uma câmara bem grande, mede o céu sistematicamente. Então, eles medem supernovas de tipo 1A, oscilações acúmplicos, não interessa, pontagem de aglomerados de galáxias e efeito de lentilha. Efeito de lentilha é, você tem uma galáxia aqui na frente, então, uma galáxia distante, você vai ver ela multiplicada. Existe lentilha forte e lentilha fraca. E elas te informam quanto material tem no meio. O que você está observando. Outro aspecto importante, que saiu em jornais, inclusive, foi sobre as últimas medidas da radiação de fundo cosmológica do Big Bang. Agora, é muito preciso os resultados. Então, o universo teve uma expansão. Em princípio, tem o mecanismo da inflação. Não está confirmado. Uma expansão de E elevado a 100. Entre 10 a menos 36, 10 a menos 33 segundos, depois do Big Bang. Daí, ele foi decelerando e depois começou a acelerar. Esse é o cenário da inflação. Os resultados do satélite Planck, eles dão a idade de 13,8 bilhões de anos. O que é interessante. A densidade de energia escura de 69,2 tem erros. Matéria escura, 25,9, e matéria, 4,9, faz a soma da exatamente 1. tem os erros. Então, a gente não sabe se ele vai se expandir para sempre ou não. Essas medidas da polarização que saíram em jornais, que será um prêmio Nobel, se for confirmado, saiu um artigo de todos os implicados, não só do autor daquela observação no Polo Sul, mas também do Planck. Acabou de sair esse artigo dizendo que ainda falta mais dados para confirmar. Se for confirmado, isso confirma a inflação. Parece uma coisa estranha. De repente, a gente não conhece nem energia escura, nem matéria escura, e teve aumento de viés elevado a 100. Então, há quem prefira confirmar. outra coisa, que é o objetivo dos grandes telescópios que estão sendo construídos e dos radiotelescópios gigantes que estão sendo construídos, e um já existe e o outro está sendo projetado, que é olhar no outro lado, no panfom, lá no outro lado, no fim do universo, digamos, e observar os primeiros objetos. As primeiras supernovas, as primeiras galáxias. Algumas supernovas têm surto de raios gama, então se chamam de gamma ray bursts, e supernovas energéticas, e magnetas, esse no entanto. Então, como é que se observa as supernovas? Aqui está uma imagem antes dessa supernova, e aqui depois. Então, ela aumenta muito de brilho. Só que essa está perto. Ela está no retifto 0.02, bem pertinho. A gente quer ir para retifto acima de 10, ou seja, 3 gigaparsec. Parsec é um fator 3 com anos-luz. É uma medida que se usa em astronomia. Então, esse é um dos objetivos dos grandes telescópios que estão sendo construídos. os gamma ray bursts são interessantes. Quatro deles foram identificados com supernovas de altíssima energia. Um deles tem energia de explosão de 8,8 e 10,54. A maior que já se viu. As supernovas normais têm 10,51 herbes. E as hipernovas, que são supernovas de alta energia, mas assim mesmo, elas têm 10,52. Magnetas são objetos altamente magnetizados, mas valores absurdos, mas não têm muitos. E as estrelas mais velhas, que se pode observar, que existem ainda hoje, elas refletem a nucléocina das primeiras supernovas. Então, é também um jeito indireto de saber como eram as primeiras estrelas de supernovas. Um dos problemas é entender a formação dos elementos pesados, chamado de R, processo rápido de captura de neutro. Por exemplo, formação de tolho urânico. Outra coisa que, quando ocorrer, certamente vai dar um prêmio nobre, é a detecção de ondas gravitacionais. Atualmente, os instrumentos são fracos. Então, o LIGO, que custou uma fortuna, não me lembro quanto, faz anos, que está sendo construído, ele mediria coisas aqui em torno, por aqui em torno. Eles estão projetando o Advanced LIGO, que poderia detectar coisas mais distantes, mas eles estão falando de fusão de duas estrelas de neutro. Se for fusão de dois buracos negros, aí seria um sinal mais forte, daí seria possível detectar. por exemplo, são duas estrelas de neutro, que orbitam em torno da outra e acabam se fundindo. E isso é um fenômeno que formaria ondas gravitacionais detectáveis. Finalmente, um assunto de bastante atualidade também, que é a procura de planetas extrasolares. Essa transparência de 2013, a gente tinha esses planetas, mas não tem nenhum tipo de terra, é muito pequena a terra, então, são coisas maiores, são superterras. Eles projetavam em 2015, tem tudo isso. Só que o satélite Kepler quebrou no meio tempo, mas continuam as pesquisas. Já tem 1918 planetas, 1.211 sistemas planetários e 408 tem T2 com sistemas múltiplos. Tem um catálogo que é atualizado todo dia. O objetivo, por exemplo, com um telescópio de 40 metros, é detectar diretamente alguma coisa como a Terra. Mas a diferença de brilho entre a estrela e um planeta assim é brutal, é 10 a 9. Mas estão sendo desenvolvido instrumentos para isso. Bom, então, são cinco campos da astrofísica que têm grande chance de resultar em coisas importantes nos próximos anos. Daí, eu vou falar um pouco sobre astronomia e tecnologia. Porque o astrônomo não fica olhando lá como todos imaginam. ao contrário, a tecnologia é tão fascinante quanto a própria astrofísica. Então, vou dar alguns exemplos de coisas importantes que talvez ninguém saiba que saíram da astronomia. Por exemplo, o Ricardo Giacone. Esse é um caso interessante, porque é um sujeito excepcional. mas ele foi contratado pela companhia American Science and Engineering, que foi fundada em 1958. O que ele fez? Fundou a companhia e contratou um grupo de astrônomos. Falou, projetem um imagador em raio-x. Ele projetou a patente em 1960. É o que se tem. Eles têm patente até hoje nos aeroportos. Essa companhia agora está na Nasdaq. Até hoje eles fazem equipamento em raio-x. Ele ganhou o prêmio Nobel porque ele foi o primeiro a detectar objetos em raio-x na astronomia. Mas é um fulano excepcional. Ele foi o primeiro que projetou o satélite de raio-x. Conseguiu o Hubble Space Telescope. Foi seu diretor. Foi o diretor do ESO. Depois ele conseguiu trabalhar para o ALMA no radiotelescópio. é um fulano excepcional. Ele tem essa cabeça de fazer. Criar. Não é só teórico. Mas eu vou comentar mais sobre isso. O Wi-Fi também foi em astronomia que se descobriu. Era um engenheiro que trabalhava na radiotronomia na Austrália e descobriu conexão sem fio. Foi patenteado pela Agência Nacional da Austrália. Então, ele é acreditado como inventor do Wi-Fi. Daí tem esse artigo interessante que é câmera Onaship. Da tecnologia de transcrição de tecnologia do Saturno para o seu celular. Eles precisavam de um detector leve e que gastasse pouca energia. Então, eles inventaram, tinha-se antes os CCDs, porque até hoje, mas eles inventaram o CMOS, que é o complementar em metal oxide semiconductor do pixel sensor, chamado camera onaship, que é muito mais leve e não gasta energia. Então, é isso que a gente tem no celular, é esse CMOS. Inventado no DPL, no Caltech, para as missões espaciais. Por exemplo, a missão Cassini, que foi para essa turma. Tem aplicações na medicina, tem muito software de imagamento. Também tem materiais que são feitos para o espacial, também são anotados pelos dentistas. Mas aqui tem dois exemplos, biopsia óptica, a gente usa muito fibras ópticas, em astronomia. Então, é uma mini probe das óticas que faz endomicroscopia. E foi feita por um astrônomo do Tratado de Paris. Ótica adaptativa, o que é? Você tem a imagem que vai chegar no seu detector, mas você tem um espelho do lado que vai detectar as distorções da imagem. A astronomia é importante por causa da turbulência atmosférica. Mas então, eu não sei se você já viu o exame de retina, você não vê nada. É o pior do que com turbulência. Então, fizeram a mesma técnica de espelho deformável, de ótica adaptativa para ver retinas. Isso já tem em muitos países. Também foi na pior parte do país. Detectores, em geral, que a astronomia a gente quer ver objetos muito fracos. Tanto os CCDs como os detectores infravermelhos foram inventados pela defesa. Mas a astronomia levou a melhorias grandes nos detectores infravermelhos, maiores, mais sensibilidade, extensão e combina de onda. mas em mid-infrared, de 10 a 20 microns, que foi a sua maior contribuição, antes eram semicondutores que precisavam de temperaturas de menos de 20 graus Kelvin. Daí, na verdade, foi inventado também para a defesa, mas não teve muito futuro. Mas um grupo também aprofundou aqueles estudos e fizeram uma grade de bolômetros, que são termômetros, que trabalham em temperaturas normais. Então, isso tem muitas aplicações, por exemplo, visão noturna, segurança, imagens médicas, controle industrial, minas, minas, eu li em algum lugar que tem 40, 50 milhões de minas no planeta, seria bom tirar. E também identificar alguém doente numa multidão, simplesmente sua temperatura. Acho que é o último, a dinâmica, o cálculo de órbitas, talvez seja a contribuição mais importante. Os astrônomos que fazem cálculos de mecânica celeste, também a chamada dinâmica em astronomia, eles formam doutores capazes nessa área e muitos vão trabalhar em telecomunicações. Segundo o editor da mecânica celeste, o Silvio Ferrazmello, que é membro dessa academia, ele falou que atualmente os artigos são principalmente sobre reorientar a órbita de satélites. Por exemplo, foi para Júpiter, agora vamos para onde vai. Então, eles calculam que órbitas ele poderia ter gastando muito pouca energia, o mínimo possível, só que dependendo da órbita vai demorar. Então, tem que ser um jogo entre tempo perdido, o ganho, tempo, levado e energia. Então, tem coisas assim na ciência que é 300 anos, Galileu, Hertha, Newton Einstein com a relatividade. Hoje em dia, a gente tem TV a cabo sem nem lembrar, tem 300 anos de progresso nisso. Então, é injusto querer que a gente tenha resultados imediatos, muitas vezes. Outros, dois exemplos sobre informática, o que se chama de Big Data atualmente, esse survey é um telescópio pequeno, dois metros e meio, mas cobriu todo o céu várias vezes e ele juntou, ele junta 200 gigabytes por noite e tem uma base de dados de 50 terabytes. O próximo, que é o Narg Sinop, Sinop, que é o survey telescópio, ele vai medir várias vezes as mesmas regiões porque ele quer ver variação no tempo e vai ser iniciado em 2020. ele vai imaginar o céu inteiro em três noites, cada três noites, 5 a 10 terabytes por noite e vai criar 70 petabytes de dados. Uma tabela de objetos reduzida vai ter 20 bilhões de linhas que não se pode fazer isso atualmente nos computadores. Não tem essa capacidade. Então, está sendo desenvolvido novas técnicas para isso. E isso são problemas que tem em genômica, em dados meteorológicos, em outras áreas também. Mais um exemplo em informática. Essa foi a simulação maior, número de pontos. É uma simulação da formação das estruturas no universo. Eles têm 303 bilhões de partículas que são mini-halos. Eles formam 700 mini-halos de matéria escura, dentro da qual vai cair a matéria normal. Usaram 30 terabytes de RAM no supercomputador, 2,7 milhões de horas CPU. Atualmente, os computadores mais rápidos conseguem fazer um petaflop, que é um milhão de bilhões de operações por segundo. Mas o problema é como aumentar. 10 a 18 em 2018 é o sonho dele. Só que o pêndulo de energia num petaflop é 6 megawatts. Num hexaflop seria gigawatts. Então, precisaria de uma usina nuclear. Então, é difícil continuar progredindo. Precisaria baixar de algum jeito. Então, são dois exemplos de como a astronomia contribui também para desenvolvimento de software. Aquele artigo que eu falei do Andy Faber, ele tirou algumas conclusões. Ele foi na palestra dele como presidente da Royação Social em 2010. No artigo todo, ele fala que o governo, no caso, não é só o britânico, mas acho que todos os governos querem saber quanto vale qual o retorno da sua ciência. então, ele descreve tudo o que ele tentou fazer para medir, mas ele concluiu que não é possível medir. Ou é muito difícil, ou é impossível medir. Se você for contar desde o Galileu até hoje. Então, ele também falou que as descobertas são muitas vezes serendípitas e não podem ser planejadas. O Paster, por exemplo, falou, ele falou, eu vou adotar essa frase do Paster que a sorte ou o descobrimento favorece a mente preparada. Você tem que ter mentes preparadas sobre tudo. E daí, outra frase que é de outra pessoa, mas que ele cita, que a pesquisa fundamental, motivada pela curiosidade, é tão útil quanto a procura de problemas específicos, soluções específicas. Então, conclusão, conclusão dele. temos que continuar a argumentar vigorosamente que o valor da nossa ciência, qual é o valor da nossa ciência e que não queremos ser julgados pelo impacto econômico. Muito existe um impacto econômico, mas é muito difícil você mostrar. Agora, por outro lado, eu acho que tem necessidade de desenvolver a cultura de transferência de tecnologia, porque acho que em alguns lugares é até tabu. Por exemplo, um daqueles que fez medidas de retina, não sei se foi ele ou o outro, ele disse que foi falar, esse aí já não faz mais ciência, tem esse tipo de reação. e eu pensei que Caltech era o lugar ideal para isso, mas eu conheci o que coordena a inovação em Caltech. Eu falei, como é que são os astrônomos lá, os físicos, eles ficam no canto deles e não interagem com a gente. Então, existe uma mentalidade que precisa quebrar também. Você tem que enxergar o que você está fazendo, acho que não pode ficar fora do mundo. acho que tem isso, tem esse trabalho. Não que a gente vá mudar e fazer, abrir uma startup ou alguma coisa assim necessariamente, mas precisa ter isso em mente. Bem rapidamente, agora só tenho alguns comentários gerais. Educação e astronomia, houve um estudo que mostrou que a astronomia é a que melhor qualifica para outras carreiras. Porque é muito variada. Eu procurei na internet um website de um curso de astronomia que falava isso. Você aprende um monte de ciências, especialmente física, mas também geologia, biologia, química. E os cursos incluem sistema solar, astrofísica, instrumentação, informação de quanto mecânica e imaginamento, tudo bastante variado. Skills obtener, ciência, matemática, tecnologia, método de pesquisa, pensamento crítico, observação científica. Então, é interessante, que é uma ciência que acho que muitos não enxergam assim, mas ela realmente desenvolve vários aspectos do seu conhecimento. E também programação. Eu só gostei porque a gente tem programas no Fortran até hoje, mas tem que aprender várias línguas, várias línguas. Os alunos de astronomia fazem isso. a divulgação em astronomia é fácil, porque é uma ciência que tem muita curiosidade. Por exemplo, a repórter da Colégio São Paulo me disse que é o segundo blog mais acessado. O primeiro é sobre fofocas na TV e que a diferença está diminuindo. e atrás, jovens estudantes para ciências hard, matemática, física, engenharia. Só um comentário sobre a relação da astronomia. A astronomia é muito ativa em poluição da luz. Em todos os observatórios tem um trabalho grande com prefeitos e tudo isso. Eles entraram no ano da luz, entraram com o Cosmic Light Chromium, para complementar a palestra do Moisés. E é para a preservação do céu noturno. Sumário, a astronomia trabalha na fronteira do conhecimento e na fronteira da tecnologia. É isso que é fascinante em ser astrônomo. Em computação, vou repetir um pouco o que eu falei. Simulações de hemicórcios de 3 a 10 a 11 pontos. Big Data tem 20 bilhões de linhas. Sua experiência de dados de satélites para a Terra é outro problema que está cada vez pior. e observatórios para centros de dados. Tecnologia. Tem uma multitude de satélites. Eu diria que tem 50 satélites científicos. E muitos outros sendo planejados. Tem países como a França, Estados Unidos, que é um pequeno grupo, projeta um satélite e lança um satélite. É impressionante. Nós aqui estamos atrasados nisso. E detectores. Como a gente quer detectar sinais fracos, existem agora detectores em todas as comprensões de onda e telescópios em todos os comprensões de onda agora. Nos últimos anos. Não tinha tudo isso até uns 10 anos atrás. Além disso, a gente faz desenho óptico, interferometria, ótica adaptativa e telescópios com muitos espelhos. Por exemplo, o telescópio do ELT vai ter 40 metros de diâmetro, vai ter 800 espelhos de 1,50 metros. Mas tudo isso tem que ser como se fosse um único. Então tem uma software muito... software e tecnologia muito sofisticada. Com isso, a gente tem alta resolução especial. Por exemplo, para ver um planeta Terra do lado de uma estrela. e alta resolução espectral. Os objetivos científicos incluem os primeiros objetos, objetos muito energéticos, núcleos sínteses das primeiras supernovas, distribuição de matéria no universo, distribuição de matéria escura, o que é a energia escura, proteção de ondas gravitacionais, a adiação de fundo, confirmação da inflação, planetas e solares em zonas habitáveis, além de muitas outras coisas. Vou só terminar duas imagens. Essa é a imagem do ALMA, que é o atual radiotelescópio, que é interessante, porque ele é a nível planetário, porque está os europeus, através do ESO, os americanos e canadenses, e Japão. O Japão sempre fez as coisas do lado dele, mas agora eles estão nesse projeto também, precisava. Então, é interessante por isso também. Ele agora está em pleno funcionamento. Outra imagem que eu queria mostrar para encerrar, essa é do Júlio Verne. Então, é uma imagem de um astrônomo chato e um simpático. Só que o simpático, eles pegaram o Dom Pedro II. É interessante. É só isso. Obrigada. O Plank já resolveu a controvérsia sobre deteção anunciada. Está claro agora que foi somente poeira ou uma linha rética? Não está claro. Eles fizeram um artigo juntos. No artigo dá para ver que tem uma tensão enorme. Porque é um briga por um prêmio Nobel. Então, tem frases meio esquisitas. É um artigo que acabou de sair. Em 2015. E eles falam que tem um sinal de sete sigma limpando tudo. Mas que ainda precisa esperar para confirmar. Sete sigma não é tão ruim. muito mais. Mas... Eu acho que verificar de novo. Eles precisam limpar de ruído de poeira. Nessas rádiações de rádio muito baixas. Sempre foi o problema da radiação de fundo. que tem um sinal de rádio muito. Eu acho que tem um sinal de rádio muito. Você citasse uma série de problemas que exigem grandes esforços e grandes colaborações. Como é que o Brasil está nessa foto? Como é que o Brasil está entrando nessas grandes colaborações internacionais? Olha... Nós temos acesso a pequenas fações que não é suficiente. Estamos tentando, como o Prata sabe, entrar no exploratório europeu. O exploratório no planeta. e que se preocupe em ter uma faixa de contenciómbro, uma faixa de resoluções. Tem o ALMA, vai ter o 40 metros. Está indo, está indo, mas ainda não estamos. Já estamos pedindo tempo, mas, como o Prata sabe, estamos ainda no Senado. Seria muito importante. Eu tenho uma pergunta agora. Beatriz, você foi muito discreta e não falou nada do seu trabalho. Eu sei que você pesquisa materiais ou elementos químicos nas estrelas para determinar a idade. Além de falar um pouco sobre o seu trabalho, qual foi a estrela mais, ou o corpo celeste mais velho que você detectou? Eu não quis falar sobre o meu trabalho, porque eu achei que era muito particular. O tema da conferência é o valor da ciência. não falo o valor da minha ciência. O que eu faço é espectroscopia de alta resolução. Eu vejo linhas, por exemplo, de urânio, que foi uma estrela que nós descobrimos. E o urânio, como ele decai radioativamente, você, pela sua abundância, tira a idade. Mas só tem três estrelas assim que dá para medir a linha de urânio. E ela dá 13,7. Na verdade, a gente obteve 14. porque tem um erro. Só que foi em 2002 quando o WMAP veio com a idade. É a mesma coisa que o WMAP com um pouco mais de erro. Do universo segundo plan, que é 13,8 bilhões de anos. Beadri, parabéns pela palestra. Foi muito claro. Inclusive, assustador os números. Foi em todos os zeros. Agora, eu queria, porque eu sei que a astronomia, a astrofísica brasileira está muito bem, publicando muito bem, revistas de alto impacto. quanto, com muita citação internacional, quanto que a sociedade civil está se apropriando do que vocês têm gerado com uma beleza. Realmente, é gostoso de ver o número de publicações que vocês têm em revistas de altíssimo impacto e com muita citação. eu queria saber se tem essa apropriação do setor produtivo, como se nós fossemos Eu acho que nós não temos tanta citação assim. Não dá para comparar com... Não, mas comparado com outras áreas, tem. Bom, tem. Falta muito ainda, eu acho. Eu acho que também falta muito na divulgação. Eu acho, mas para isso precisaria o quê? Precisaria que eu... Na universidade, eu não sei, não dá para a gente fazer tudo. Eu gostaria de fazer press release. Os jornalistas se interessam muito. O público também. Falta organização. Não dá para a gente coordenar projetos de instrumentação, fazer pesquisa, divulgação. Divulgação gasta muito tempo. Então, acho que falta sim. Mas, por exemplo, o Exo eu sei que tem 15 pessoas só nisso. Imagina o Hubble. Eu não sei quantas tem, mas tem bastante. Eu acho que o Hubble teve um impacto exemplar, porque as imagens já dizem por si. Mas precisa de um departamento de divulgação. As tecnologias que você gera estão sendo apropriadas. Você mostrou vários exemplos no exterior. Aqui no Brasil, como é que está a apropriação das técnicas e tecnologias que estão sendo geradas e das informações para serem apontadas em outras áreas? O que nós fizemos diferente foi as fibras óticas. A gente tem um grupo especializado no LNA, em Minas Gerais, que é contratado internacionalmente por outros observatórios. Ainda não fizemos essa coisa na retina, por exemplo. Acho que a gente poderia fazer isso. aí tem o Big Data. Isso tem um grupo importante no Rio de Janeiro. Tem um grupo em São Paulo tentando também. E que desenvolveram muito software faz 20 anos que eles estão fazendo. E eles têm um projeto no LNCC que interessa aos meteorologistas. Então acho que isso é importante também. Posso fazer um comentário? com relação à pergunta que fez a Helena. Eu tenho informação sobre um trabalho que está sendo feito. Infelizmente, a pessoa não está aqui e eu não tenho autorização para revelar. Mas um trabalho de um grupo que tem muita experiência em... Eu não sei se a palavra é essa. Recuperação de imagens. E que isso está sendo transferido. eu sei disso porque tive discussões com essas pessoas sobre os modelos que seriam usados para isso. E essa é uma área em que existe uma demanda fantástica inclusive a partir da área médica que não tem nada a ver com isso. A partir da área médica... Eu tenho um ex-aluno que era aluno do ITA e ele fez o que ele faz até hoje. Ele tem uma 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 companhia que faz imagamento para a medicina. A Belita pediu para falar sobre a busca de planetas. Até o momento a gente só consegue detectar planetas júpticas ou superterras dez vezes a Terra. Porque o que se faz é pela... varia um pouquinho a velocidade radial vai medir a velocidade radial quando para a letra passa muda muito pouquinho milimétricos. Sei lá, milimétricos. E se passando uma Terra você não vê nada nessa Terra. Nem com altíssima resolução. Então você tem que ter um instrumento superestável e isso está sendo planejado com os telescópios gigantes. principalmente o LT. É o objetivo principal. Muitas mas são superterras. Não são ainda terras. Mas é uma área em ebulição. E tem a astrobiologia também uma área em ebulição porque o pessoal observa moléculas nesses planetas. o que estão querendo detectar é moléculas que favoreçam. Isso já tem muita gente fazendo. Água ou outras? Acho que tem a cara... é mesmo. É levado em consideração o tempo de transporte da Terra até esses planetas? Isso é um parâmetro importante? Bom, quanto mais próximo melhor, mas por enquanto não acharam nenhum. Mas certamente lembra aquele perdido no espaço. Só uma rápida inquietação que eu queria dividir. Você, numa das transferências, o Fabian, que tem um trabalho muito interessante, ele diz lá algo que é meio complicado de aceitar. Eu imagino que seja difícil você estimar, traduzir isso no quântum das sociedades capitalistas, que é o Viu Metal, o que que representa, por exemplo, sei lá, uma descoberta dessas. Mas não é impossível. Eu já vi estimativas de que, por exemplo, um terço do PIB norte-americano tem a ver com mecânica quântica. Não sei como isso é feito, mas é um problema que, digamos, nós temos economistas e deveriam, talvez, criar uma econometria da ciência ou algo desse tipo. até pela curiosidade. Acho que a gente não precisa, não é isso que vai justificar a nossa questão que é tão natural, a busca do conhecimento, mas, por outro lado, é um dado interessante. Você, por exemplo, não mencionou o GPS. GPS é uma coisa que está em tudo, em qualquer lugar, tem em qualquer celular e é uma mistura que envolve mecânica quântica, que envolve relatividade, que envolve astronomia, isso. E quanto é que vale isso? Exatamente. Eu acho que seria, podia se tentar mesmo, eu acho que seria fantástico chegar para o... prata não precisa, mas em Brasília, em geral, mostrar os valores. Isso eu sugeri. Isso eu sugeri que a gente continue as conversas com a Beatriz no café, que a gente vai ter um coffee break agora. E vamos agradecer à Beatriz. Obrigada. Obrigada. Obrigada.